O nosso verdadeiro valor. Olha, as pessoas são como peças de um grande quebra-cabeça chamado vida, cada peça é diferente e insubstituível, cada uma delas preenche um espaço único neste mundo e cabe a nós, somente a nós selecionarmos as pessoas certas e assim seremos também tratados com nosso devido valor. Certa feita, um pai disse ao filho, olha filho, você se formou de uma forma honrada e aqui está um carro que eu comprei para você há muitos e muitos anos, ele está guardado faz tempo, mas antes que eu o entregue, quero que você o leve no estacionamento de carros usados no centro da cidade e diga a eles que quero vendê-lo e veja o quanto eles oferecem a você. Aquele filho lavou então cuidadosamente aquele velho carro, foi até o estacionamento de carros usados e voltando para casa, então disse, pai, eles me ofereceram apenas mil reais porque parece que o carro está muito desgastado, o pai olhou então serenamente para o filho e então disse, pois bem, então leve-o na loja de penhores e lá se foi o filho e voltando da loja de penhores e lhe disse então ao pai, a loja de penhores só nos ofereceu cem reais, pai. Eles disseram que o carro é muito, muito antigo. O velho e sábio pai então pediu mais uma vez, eu quero que você o leve então no clube de carros e mostre-lhes o seu velho carro. Aquele filho, ainda que meio contrariado, foi até o clube e voltando, então disse ao pai, pai, algumas pessoas daquele clube ofereceram mais de cem mil reais por ele. Eles disseram que é um carro muito, muito valioso, um Ford Maverick 1977 V8, um carro potente desejado por muitos, pai. E aquele pai sorrindo, então disse, eu sei, eu sei filho, eu queria apenas que você soubesse que o lugar certo valoriza sempre você da maneira certa. Lembre-se, se você não se acha valorizado, não fique com raiva, isso apenas significa que você está no lugar errado, quem conhece o seu valor é somente aquele que o aprecia. Nunca, nunca fique em um lugar onde ninguém vê o seu valor e o seu potencial. sobre o seu valor é somente o seu valor. Segunda-se, se você quer ver o seu valor é somente. Se a gente não se acha, não se acha, não se acha, não se acha, não se acha. Obrigado.